E aí Sério mano? Hello man sorry Olha a câmera, deu um tiro assim pra testar uma... E aí O que? O que? Ops 4 eliminado. Já já já. É isso mesmo, Jovem! Já, já, já! É isso mesmo, Jovem! Jovem! Mono! Caralho! Vai bater dois! Que mira, Jovem! Eu vou gravar esta merda para mostrar ao Rui! Está em cima! Está em cima, Jovem! Caralho! É isso mesmo! Está com defeita essa rapa! Grande chapinhão! Olha a tamanho da cabeça! Agora parece um troféu! Enfio! 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 O que é isso? I'm dying